Gold Card TV, se você tá aqui nesse vídeo e que você tá procurando mais informações sobre esse aplicativo que tá febre na internet, né? Bom, fica aqui que eu vou te falar tudinho sobre ele. Se o Gold Card funciona, se não funciona, se você vai conseguir ter acesso aos seus filmes e séries aí limitados, fica aqui que eu vou te falar tudinho sobre ele, mas antes, muito cuidado, gente, só acessem o produto pelo site oficial do produtor, que esse aqui eu vou deixar debaixo da descrição do vídeo, não sai clicando em qualquer link, depois acaba comprando de link clonado, cai em golpe, não funciona o aplicativo, bom, só conta e por aqui, tá? Gente, mas vamos lá, o que é o Gold Card TV? Gold Card TV, ele é um aplicativo que tem ele uma inteligência artificial que é conectada à sua TV. Nele, você vai conseguir ter acesso a mais de 3 mil canais entre brasileiros e gringos, tá? Mais de 40 mil filmes e séries, maratonar aquelas séries antigas que você gostava, séries e filmes novos, gente, ele pega em tempo real o filme que tá passando no cinema e na tua TV ali, você já tá um passo à frente de muita gente ali, é muito legal, eu tô adorando isso, tá? Eu tenho filha e assim, ela tá adorando os pacotes de kids, né? Tem vários, aqueles filmes de criança que a gente gostava, antigos, que já não passam mais, né? E os novos também. Pacote, gente, de jogo de futebol, eu não entendo nada, mas eu sei que tem uns pacotes que são, né? Sei lá, brasileiro, paulista, que você tem que comprar avulso, não, tudo nesse, só nesse mesmo aplicativo e você já consegue acessar tudo. Você não precisa ficar comprando pacotinho, pacote, pacote aqui, né? Meu marido tá amando, tá? E assim, a transmissão em 4K, lógico, uma TV de tubo não vai pegar. Então é bom que você tem uma TV razoável aí, né? E assim, o mais legal, gente, chove, ele não trava. Era a minha morte quando travava, tava na vendo a série ali, travava. Gente, já choveu, já faz 40 dias que eu tô usando, choveu, não travou. E o bom é que eu pago uma vez só. Você tem acesso, você paga uma vez, você não tem que ficar pagando aqueles 40, 50 reais que paga, né? Tem uns aí que a gente paga por mês, não. É uma vez só que você vai pagar. E é bem legal. Como que você vai fazer? Você vai acessar o site que eu te falei, colocar o e-mail, teu nome, a senha, fazer todo o cadastro. Lá tem todo um passo a passo explicando. Aqui eu tô te falando por cima, tá? E você vai baixar o aplicativo e vai conectar ele na tua TV. É bem simples, é bem tranquilo. E fazer o pagamento, um único pagamento só, tá? É muito tranquilo de entender, tá bom? E assim, se você não gostar, você tem 7 dias de garantia. Eles te devolvem o dinheiro. Se pra você não fizer sentido, ah, é muito canal, não quero ver mais. Eles te devolvem o dinheiro. E assim, pra mim tá valendo a pena, tá? Pode comprar. É bem legal. Você vai conseguir assistir e maratonar todos os filmes e séries que você quiser. Depois que você comprar, volta aqui pra mim e conta como foi a tua experiência. Se você gostou, se você já conseguiu colocar aquela série que você gosta em dia, tá bom? Volta aqui e conta como foi a tua experiência. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Fico por aqui. Beijo!